Bom, a gente primeiro tem que agradecer, primeiramente a Luísa, por ter se interessado em tocar violino, em se dedicar, em ter se inspirado na prima Larissa, e a gente agradece a ela também. Agradeço todo o trabalho que vocês tiveram, desde o professor Isaías, depois começou com o professor Isaías, o professor Neto brilhantemente tocou todo o ensinamento dela até agora, a gente agradece muito, Neto, por tudo que você fez, toda a paciência, toda a dedicação ao professor Rafael, por toda a inspiração, toda a Suzuki, todo o apoio que deu nas aulas coletivas e tudo mais, ao Felipe, que acompanhou esse restinho da trajetória, agradeço muito, e a todo mundo, toda a família, a família Suzuki, agradece muito. Agradecer mesmo, por tudo, e sentiremos sua falta, Neto. Bastante, bastante. Todos nós. Agradecer mesmo. Sobrando. Aliás. Óbvio, Ángela.